De manhã cedo essa senhora se conforma Bota a mesa, tira o pó Lava a roupa, seca os olhos Ah, como essa santa não se esquece De pedir pelas mulheres Pelos filhos, pelo pão Depois sorri meio sem graça E abraça aquele homem, aquele mundo Que a faz assim feliz De tardezinha essa menina se namora Se enfeita, se decora Sabe tudo, não faz mal Ah, como essa coisa é tão bonita Ser cantora, ser artista Isso tudo é muito bom E chora tanto de prazer e de agonia De algum dia, qualquer dia Entender de ser feliz De madrugada essa mulher Faz tanto estrago Tira a roupa, faz a cana Vira a mesa, seca o bar Ah, como essa louca se esquece Ah, como essa louca se esquece Ah, quantos homens enlouquece Nessa boca, nesse chão Depois parece que acha graça E agradece ao destino Aquilo tudo Que a faz tão infeliz Essa menina, essa mulher Essa senhora E quem esbarro a toda hora No espelho casual É feita de sombra e tanta luz De tanta lama e tanta cruz Que acha tudo Maturado Que acha tudo